Bom dia, meu cliente. Obrigado pela visita nos nossos anúncios. Estamos aqui para lhe mostrar mais um produto do nosso portfólio. No caso, nossa cozinha residencial. Montamos um kit aqui que nós chamamos de kit feijoada caseira residencial. Ela é composta por um caldeirão luxo, uma caçarola especial luxo, uma concha ou espumadeira. Uma excelente opção de presente também. Mas vamos lá detalhar o tamanho das crianças. Caldeirão. Vou ver o close aqui no pegador. Caldeirão especial luxo. Tamanho dele. O caldeirão tem 15 centímetros de altura, 19,8, quase 20 centímetros de diâmetro. E a capacidade dele, 4,5 litros. Para você fazer uma feijoada, fazer um caldo verde, uma sopa. A caçarola especial luxo. As dimensões dela. Ela tem 12,5 centímetros de altura, 24 centímetros ao diâmetro dela. Um close também. Fertilheza. E a capacidade de litros dessa panela é de 5 litros. Uma excelente opção de presente, uma combinação bem legal. Aproveito para destacar que temos outros produtos. Ela vai junto com conchas, espumadeira, para você estar manuseando a sua feijoada. Temos outros produtos nessa linha. Podemos montar links específicos para a sua necessidade. Vendemos elas separadas também. Consulte-nos através do campo de perguntas e respostas que montamos um link de acordo com a sua necessidade. Muito obrigado por sua visita e aguardamos sua compra.